Cuida com a minha relíquia né? Cuida com a minha relíquia que essa vai ser a mais amada do Brasil Uma tá desmontada aqui já e agora vamos começar nessa daqui, mas antes disso, salve rapaziada Seja bem-vindo a mais um vídeo e mano, hoje o negócio é o seguinte Todo mundo aqui no canal já tá cansado de ouvir falar que dia 16 de março vai ter o Encontro Nacional de Motos Dois Tempos E então, a gente vai ter que dar uma geral em todas as nossas motos aqui Que a gente pretende levar, a gente não vai levar todas, eu já vou explicar porquê Mas todas as motos que a gente vai levar, a gente vai ter que dar uma geral porque falta acabar algumas coisas ainda Então até o título desse vídeo vai ser, finalizando as motos pra levar no Encontro Dois Tempos Então a gente vai fazer de tudo um pouco hoje, começando pelo quê? Começando pela DTEX que tá aqui, que a gente precisa tirar algumas coisas pra pintar Como escape, suporte do painel, mais um suporte ali do meio, se eu não me engano Tem que ver que tem algumas coisinhas que tem que pintar O negócio do velocímetro lá, eu tenho que pintar Então a gente vai tirar todas essas peças fora, pintar, colocar de volta E se der tempo, a gente vai tentar dar uma acertada no carburador dela Que depois que a gente mexeu no último vídeo na bomba da água A gente não conseguiu mais fazer nada Por conta da correria das coisas pra poder levar tudo pro encontro E então a gente precisa dar uma acertadinha no carburador Então isso é uma das coisas que a gente vai fazer Vamos pintar o escape da DTEX 180 que tá aqui Foi botado o escape por baixo, o Sarachu, ele tava bem feio A gente vai pintar, até a gente já passou um antiferrugem, tá ali ó Secando pra poder pintar A mobilete, acho que não precisa fazer nada a mobilete, né? Não, só vamos ligar e andar pra ver A mobilete não precisa fazer nada, vamos ligar e andar pra ver o que vai acontecer E a bicicleta motorizada A bicicleta motorizada tá lá, a gente vai fabricar o tanque Mas não vai ser hoje, mas a gente vai fabricar ainda antes de levar pro encontro Porque provavelmente no dia do encontro eu vou fazer uma live por lá Ou a gente faz um vídeo e eu posto já no domingo Então esse vídeo hoje é segunda-feira, dia... Hoje é dia... Deixa eu ver, 11, se eu não me engano E na quinta-feira, no dia 12, 13, 14 Vai tá saindo esse vídeo que vocês estão vendo Fechou? Então vamos começar a fazer as loucuras Pra gente ver se consegue acabar tudo, pra levar tudo pro encontro A MZ não vai Porque a gente não conseguiu fazer nada nela Ela não tá mais nem ligando, porque tá muito tempo parada Então a gente não vai levar ela Então essa vai ficar A minha DT A minha DT 180 Que ela tá aqui, ó Vou até mostrar pra vocês Tá aqui dentro da garagem Abandonada praticamente Abandonada, né? Tá aqui ó, debaixo do pano A gente não vai levar também Porque Ela também tá com o motor Deu bel no motor A gente vai ter que fazer o motor Aliás, é uma das coisas que eu quero fazer Em parceria com um cara aí Que vai me ajudar E eu não tô tendo tempo pra parar pra fazer aquilo lá Então tá muita correria com os projetos tudo aqui E eu ainda não consegui fazer Mas vai sair o motor da minha DT Vai ser um projeto muito legal Garanto que vocês vão curtir Mas vai demorar um tempinho ainda E a Jog vai também, né? A Jog vai também A gente vai levar a Jog Aliás, eu pretendo fazer o passeio Pela cidade com a Jog Pra poder gravar Uns vídeos bem legais pra vocês Porque não tem embreagem, né? Então é mais fácil de eu gravar E é isso aí Então resumindo Vai a DT-EX Vai a Mobilete Vai a DT-Branca E vai a Jog A minha DT não vai A EMZ não vai Fechou? Então vamos começar a desmontar aqui as paradas Pra ajeitar essa moto aqui Que também ela vai pra lavação Antes do dia do encontro Pra ir bem bonitona lá pro encontro E com as peças pintadas E com as peças pintadas É pra acabar, né? No dia que nem mais precisava O cara me vendo o spray Bugado Então vocês viram aí A gente pintou as peças lá Por sorte ainda pegamos uma latinha de spray Com defeito Ainda pra ajudar a nós Então a pintura não tá ficando aquelas coisas Mas pintamos lá Devemos a primeira mão Deixa secar Agora vamos tentar fazer a móvel e pegar Pra ver se ela ainda funciona Depois de tanto tempo parada Tem combustível? Tem É que não dá lixo Bota um sprayzinho aqui Pra dar a primeira Aí já puxa um pouco de gasolina E ela já vai O problema é que não vai puxar o fogadão Sim Aí Vai expandir Eu acho que tem que só fechar o fio Não adianta Acelera Mas nós tiramos fora, né? Por isso Ai, cagada Eu pensei que não dava pra virar a borboleta Mas tiramos fora E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então a gente vai diminuir Quando tudo ficar pronto A gente monta E sai pra dar um rolê de noite Pra ver se a gente consegue Dar uma pré-acertada Tipo assim Se Vai ficar sempre certo Acertada pro encontro Eu acredito que não vai A gente tem muita coisa pra fazer Como eu já falei E não tem mais muito tempo Porque a gente mexe só de noite A gente trabalha durante o dia E temos pouco tempo Mas, se tiver alguém Feroz no No acerto de carburação Quiser fazer um frete pra nós lá no No encontro, nós libera pra acertar, né? Sem dúvida É, se alguém quiser fazer a frente Alguém que manja da parada Acertar a moto pra nós no encontro Só chegar lá e dar um salve pra nós Se tiver as ferramentas, né? A gente até talvez pode levar alguma coisa junto E vamos mexer na moto lá no encontro Então, vamos embora aqui Vamos diminuir o escler Nem sei a medida que tá esse escler aqui Vamos dar uma olhada Vamos só colocar um pouquinho menor E já vamos montar lá na ADT Quando as peças estiverem prontas Rapaziada, então as duas motos estão montadas ADT-EX, a gente montou tudo Pintamos ali, ó Painelzinho bonitinho Lá embaixo as coisas também O negócio do carburador aqui também Tá tudo no lugar E a ADT branca também tá aqui, ó No esquema já Botamos o escape de volta E agora a gente vai dar uma voltinha Com a ADT branca Pra dar uma esquentada nela E com a ADT-EX Pra ver como que ficou o acerto O acerto eu falei que a gente iria mudar É... Chicle, né? Mas a gente só trocou a agulha Botou uma agulha um pouco mais grossa Pra ver se melhora um pouco a média Porque talvez a alta nem tava dando falta A gente não conseguiu acelerar muito bem Depois que foi mexendo a bomba d'água Não andamos mais Mas vamos dar um rolezinho Só pra ver como é que ela ficou E aí a gente encerra o vídeo Fechou? Então vamos botar a GoPro aqui E vamos dar um acelero Então vamos lá, rapaziada Vamos ver Ou nós ficamos os dois de pé hoje Ou vai dar um role bonito O Magna não encontra polícia Pra dar uma enchida de saque Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Que beira, moçada, hein? Você tá maluco? Vamos lá, rapaziada Rapaz, essa moto com esse escape vocês não estão entendendo O tanto que isso berra e o tanto que isso anda A DT-X não está acertada Então ela não é parâmetro, porque ela realmente não está indo Passa bonito, né? Rapaz A DT-X não está acertada, então ela não é parâmetro Porque lá vai andar mais do que aqui Só que essa daqui ela está preparadinha, vocês estão ligados, quem acompanha o canal E essa moto está andando demais com esse escape O nível de preparação que ela tem, ela está andando muito bem A Cicada E aí E aí E aí E aí E aí Qual que é o bombeiro? É difícil. Até logo, cara. É difícil. Vai. Vai. Vai, ô. Essa moto ali ficou muito bonita. Andando assim, a moto é chamativa. Eu acho que vai chamar atenção no encontro, hein. Com certeza. Isso tudo tudo. Então? Puxo. 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 A DTX está falhando ainda Ela não vai, está muito ruim Nós vamos passar trabalho para acertar essa moto A DTX está falhando ainda A bomba d'água pelo menos está funcionando? Ela não dá conta, pode deixar no 80 Depois que esquenta Ah, é porque está dando falta então É porque está dando falta e ela está esquentando mais do que pode No caso, e nós demos acelerada e tal Mas porque aquele dia que eu andei lá Ela tinha que desligar Para ela não baixar lá para os 60 Mas ela está dando falta, dá para ver que quando solta a mão Ela começa a cacarejar e não vai A gente vai ter que perder um bom tempo Para tentar acertar essa moto Mas em contrapartida Aquela lá está impressionante Está muito boa a moto Muito, muito, muito boa Só que eu acho que se segurar muito tempo Muito assim Mais do que aqui No pau assim Eu acho que ela vai secar a Cuba Tem sintoma De que pode ser que está secando a Cuba Mas pelo menos a bomba d'água da Grally Está funcionando Da DTX Está funcionando Então já é um ponto bem positivo Porque era uma coisa que incomodou a gente Muito, muito, muito aqui nesse canal Agora que está funcionando A gente pode ir a pegar a moto Que nem eu falei E ir andar mais longe Levar as ferramentas junto E tentar acertar ela Do jeito que tem que ser Mas para nós levar ela no encontro É desse jeito que ela vai A gente não vai lá para acelerar muito A moto vai passear de boinha Então dá para levar sem problema nenhum E eu acredito que vocês curtiram o rolezão Porque aquela lá berra demais E está andando muito De verdade A moto está muito boa Então é isso aí Finalizamos todas as Modificações Todas as adaptações As coisas que precisavam finalizar O escape da EX está pintadinho Lá na frente também Está tudo pintadinho Está tudo bonito A bicicleta de motor Está aqui em dia também Para a gente levar junto Vai lá para dar uma brincada E a Inclusive a bicicleta de motor Quem não assistiu o vídeo A gente começou a fazer ela Fez ela toda do zero Uma bicicleta normal A gente adaptou o motor de mini moto E O próximo vídeo Vai ser o vídeo De a gente acertando ela No caso eu já gravei Mas esse vídeo aqui Está saindo antes Do que vai sair E a gente andou com ela Com a marcha funcionando atrás E vocês não estão nem ligados De como essa bicicleta Ficou diferenciada Muito engraçada A mobilete está pronta também A gente só não vai conseguir Pôr a luz Porque não tem luz Para a gente pôr Então ela vai assim também Também está rodando Filezinho Não está mais incomodando E lembrando que Depois do encontro Vem a fase 2 Da preparação da mobilete Ela vai ficar mais forte Do que ela já é E a DT branca Está aqui também Filezona Essa também incomodou A gente por muito tempo Porém Depois que Foi feito todo o motor O Juninho Deu uma preparada Já contei nos outros vídeos O que que tem E a gente pôs esse escape aqui O Juninho fez aquele acerto Que ficou muito top Ela está indo bem demais Fechou? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Que vai ser no domingo Dia 16 Não vai ter vídeo Às 11 horas da manhã Como sempre tem Mas Vai ter o vídeo De noite Depois que eu vim do encontro Eu já vou editar o vídeo A gente vai postar o vídeo No dia do encontro Só que é noite Eu não sei a hora ainda Mas provavelmente 8, 9 horas da noite Deve estar saindo o vídeo Fechou? Então Se você gostou desse vídeo Já se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Deixe seu like E tamo junto Falou, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau